Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez Monster Houser, ou a casa monstro. Galera, esse jogo aqui é de PS2. Vamos testar mesmo? Ver se é verdade, se esse aqui é um jogo ou é uma... Vamos lá. Novo game, opções e linguagens. Francês e inglês. Deixa eu ir em inglês então. Deixa eu ir em inglês, ok. Load game, não tem nada porque eu não gravei nada. Extras, o que são extras? Crédito, galeria de arte. É, throw art dead, que isso? Eu gosto dessa, mano. Mano, é outro jogo, hein? Como é que faz pra jogar? Como é que faz pra jogar? Não tem crédito. Ah, tem que ganhar crédito no jogo principal, né? Estranho, né? Mas beleza. Galerinha, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de deixar aquele like também, né? Vamos junto? Checando memória e card, criar nova data, sei lá, vou criar um save aqui, né? Criando save game data, não removo memória e card, ou reset o console. Acho que já foi já, hein? Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Casa Monstro. Casa Monstro. Eu não sei, é um desenho animado, mas... Eu não conheço. Testando o jogo mesmo. Ah, as animações estão bem bacanas. Você sabe como cada bloco tem um homem que não quer você no seu pão? O Nebercracker com esses caras para o café, junto com os filhos e filhos, e como o rumor tinha, sua própria esposa. Mas eu descobriu que esses rumores não eram verdadeiros. Nebercracker não era um monstro. Sua casa era. Eu disse meu amigo Chowder. Ele não me acreditava. Então a casa tentou comer ele. Ele me acreditava agora. Ao estudar a casa, nós conhecemos a Jenny. Ela é realmente inteligente para uma garota. Ok, inteligente para uma garota, também. Ok, ok, ela é inteligente do que eu. É, a animação é muito bem feita, né? Eita porra. Tapete? Nossa, capítulo 1. Dentro da casa. Inside the house. Capítulo 1. Oh, louco. Agora eu sei como o taco-meat sinta. Isso faz dois de nós. Certo. Eu acho que não sabe que ainda estamos vivos. Tchau. 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 Estou tentando de controlar Estranho Movimentação Opa, abri, olhar Como é que correm? Bate Abaixar X atira Por aqui já não dá para ver que não dá para ir Excelente, tenho certeza que isso vai ajudar Oh Estranho Estou aqui Não estou aqui Estranho 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 E eu ganhei duas fichas para o arcade de aparecer o olho escrito. E eu ganhei duas fichas para o arcade de aparecer o jogo. E eu ganhei um fichas. O macaco pense que é malandro. Mano, a música é meio chata Vou baixar só um pouco aqui Vou colocar a legenda A música já tá alta Ah, tem que ser salva As escolhas E aí O jeito que o moleque anda, parece a Swatch A música O que é isso? Quatro fichos por arcade. É maneiro, né? Tu joga o jogo principal e libera o arcade lá. Caramba! Tem um clima... Não parece dar uma residente horrível, tem uma residente horrível que tem uma... Como é que tu faz para mirar? Não tem mira. Tem uma sala que tem um alço igual a esse ai. Próximo de uma sala que tem um piano. Segundo andar, né? Porta trancada, velho. Casa Monstro. Maneiro esse jogo. Barco. Ah, a chave lá. Oh, não! Não! Porra! A TV? Põe na TV! Põe na TV! Hum... Vai lá! Vai lá! O jogo está sendo salvo. Sim, não. Tô! Tô! Não tem nada... Estou em volta, seu pedaço! A mira é praticamente automática. Ai que susto! Vamos para o macaco otário aqui. Olha, uma espécie de segredo. Peguei dois já. Os canos não deixam ninguém passar. Ah, cada um está em um ponto da casa. Cada personagem foi para um ponto da casa. Eles dois foram sugados inside the house. A garota agora. Você tem que sair daqui. Caraca! A arma da gota é melhor, hein? Vou pular. Eles... 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 Não dá para pegar. Está aqui no meio da guerra. Dentro da guerra sim, olha. Só para o PS4. Se tu quiser pular em algum lugar, tu faz isso. Tu vai em algum lugar e perto pula. Hum... Calou. Ai... Calou. Oh... Eu não posso pular aqui agora. Eu posso pular só em um gajo que aparece para mim pular. Bem, bem, o que temos aqui? Como é isso? Ah, entendi. Mas na água só... Eu não entendi, não vou dar água, cara. Capítulo 2. A gente vai jogar gordinha agora, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, é, é como uma jungla aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hum, peguei arma extra. O que está acontecendo? 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 O que é isso? Que droga, mano! 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 Mano, é uma imitação bem genérica do castrevanha do nintendinho, né mano? Bem genérica mesmo, dá um gráfico legalzinho, mas é bem genérica. A maneira de subir é uma imitação bem imitada. Olha, eu posso fazer um dash. Só que eu perco sangue igual tocar os caras. E aí Tchau, tchau. Caraca, gente. Se eu cair dessa altura eu posso morrer, eu vou descer aqui, descer aqui. Maluco? Passar uma primeira fase aí, level 2. Bem, galera, testamos aí a casa monstro, né? E pra poder jogar um modo que seria um fliperama dentro do jogo, né? Que é uma imitação bem genérica do Castrovania, né? O primeiro Castrovania que salpa a Nintendinha aí. Vou fechando por aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar aquele like se você não é inscrito no canal. Venha fazer parte da Família Mac, beleza? E também, se possível, compartilhe o vídeo com os amigos, beleza? Forte abraço a todos. Não esqueça de ler a descrição, minhas redes sociais aí, certo? E também checar os outros jogos de PS2 que eu venho mostrar no canal através de uma playlist, né? Lembrando a vocês, os detonados dos jogos ficam na playlist do canal. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui!